Pensa no trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem me quer, cessa saber que ia cair... Olá, bom dia pra você! Que tal a partir de agora aqui na tela da TV Alagoas você curtir conteúdo leve, diferente, só que em clima de férias, né Márcio? Bom dia! Bom dia, bom dia pra você de casa, férias, sextou, tem tudo a ver, né? Combinação perfeita. Sexta-feira, férias, música boa, programa de qualidade, então tudo de bom. Bom, exatamente isso. E a gente já começa o programa de hoje fazendo um convite a você pra seguir com a gente em mais uma rota gastronômica. E essa tem gostinho diferente. Eu sou suspeito em falar porque já pensou aquelas férias, aquelas sobremesas que tem tudo a ver e é chocolate. Então, eu só quero chocolate. Hoje eu estou nesse restaurante pra aprender como se prepara uma sobremesa de dar água na boca de qualquer chocólatra. No cardápio, eu só quero chocolate. Essa é a nossa rota gastronômica de hoje e você, como sempre, é o nosso convidado. Vamos lá pra cozinha. Bom, e aqui já estão prontos os chefes de cozinha pra ensinar pra gente como se prepara essa delícia que é Eu Só Quero Chocolate. Sérgio Jucá, Filipe Lassê, bem-vindos aqui no Tudo de Bom na nossa rota gastronômica. Explica pra gente, Filipe, por que Eu Só Quero Chocolate? Eu Só Quero Chocolate foi uma das sobremesas que a gente criou justamente pensando naquelas pessoas que são, como nós, chocólatras. Nós, além de sermos viciados em açúcar, em chocolate um pouquinho mais, um nível acima. Então, pras pessoas realmente que gostam de chocolate, essa é a pedida certa. Agora, Sérgio, a gente tá vendo aqui que além do chocolate, a gente tem o morango e também tem aqui alguma coisa que é diferente na sobremesa, né, que é o manjericão. Essa sobremesa, com alguns nossos pratos, ele remete à infância, porque é um bolo de chocolate, uma calda de brigadeiro, sendo que aí vem o nosso diferencial, como tudo que a gente tenta fazer. Então, a gente coloca azeite de oliva, coloca flor de sal, pra dar como se fosse texturas diferentes. O azeite de oliva, ele dá um contraste de sabor muito gostoso com o chocolate e o sal faz você viciante. Por quê? Se fosse, não colocasse o sal, ele estaria doce, muito doce e seria enjoativo. Você conheceria só um pouquinho. Então, o sal dá uma falsa ilusão que ele não é tão doce e você continua comendo, continua comendo e se torna, é um vício. Oi, eu sou que o chocolate é um verdadeiro vício. Bom, eu tô vendo aqui, já tô com água na boca antes mesmo de ver o preparo, mas, como o Felipe falou, pra quem é apaixonado por chocolate, é sofrência. É sofrência, é sofrência, realmente. É uma sobremesa que o pessoal, às vezes, vem aqui no restaurante só pra comer a sobremesa. Sai de casa, posso pedir só a sobremesa? Pode. E aí termina que o pessoal vem aqui, come esse sol, eu só quero chocolate. Quem vai ensinar pra gente? Vamos fazer a montagem. É um bolo de chocolate, simples, gostoso, molhadinho. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Pode fazer em casa. Depois, por cima, nada melhor do que brigadeiro. Se a gente explica pra gente, a gente tá vendo que o chocolate deu uma derretida. Exato. A gente coloca o bolinho de chocolate, a calda de brigadeiro e leva no microondas por 30 segundos. Porque como o chocolate tem a parte de gordura e do açúcar, esse calor vai fazer muito bem. E a gente vai gostar muito mais, por estar morninho, aquele brigadeirozinho, quando tá saindo da panela, você raspar a colher. Não tem preço, né? Isso é complicado. Então, pra continuar com ele, a gente por cima faz um cookies de castanha de caju, que é farinha, castanha de caju, manteiga e chocolate em pó. Que esse vai dar a crocância e mais uma textura de chocolate diferente. Então, aqui eu tenho um bolinho, que é uma coisa mais esponjosa. O brigadeiro, que é uma coisa cremosa, deliciosa. E o chocolate nessa versão mais crocante. Morango. O morango, ele vem pra dar fresco ao prato. Como o prato tem muito chocolate, ele no paladar, ele é uma coisa mais pesada. Então, vem o morango, vem o manjericão. Parece engraçado que todo mundo só usa hortelã com chocolate. E o manjericão, ele fica maravilhoso. Ele dá um toque aromático muito bom. E vocês usam muito, né? O manjericão nos pratos. O manjericão nos pratos é um dos nossos temperos aromáticos. Porque a gente tem um jardenzinho e é fantástico o sabor que ele dá. Um pouco do azeite de oliva, como eu comentei antes. E pra finalizar, o que a gente coloca é a flor de sal. Que é a parte mais elegante do sal. Que, na verdade, ele não queima a língua. Um sal normal, se você colocar na língua, a potência de salinidade dele vai queimar. A flor de sal, ela só aromatiza e potencializa o sabor da comida. Ele não queima, ele não estraga. Então, é uma elegância bastante gostosa. E aqui na sobremesa, ela dá um toquezinho muito especial. E pra finalizar, tá tendo a parte quente, tem um bolinho, tem um cremoso, tem um crocante. Falta a minha sensação de frio. Então, nada melhor como um petit gâteau clássico, que seria um bolo quente com sorvete. Aqui teria o nosso sorvete também. Vamos finalizar com o nosso sorvete. Segredo é isso aí, que você tava passando a colher pra... Aqui no sul, a gente não serve bola e a gente serve quenelle. Isso é uma técnica de servir sorvete diferente, que é com o mesmo processo de uma colher só. E eu esquento com a minha mão pra poder soltar fácil. Pra finalizar, colocamos uma decoração de chocolate, que é o chocolate temperado, derretido, se espalha uma fina camada e a gente corta no design que quiser. E aqui no nosso, a gente serve isso aqui pra poder dar volume e tá finalizado o... Eu só quero chocolate. Eu só quero chocolate. Esse aqui é o único, é pra uma pessoa só, né? Essas sobremesas... Nossas sobremesas são pra dividir, mas eu só quero chocolate tem briga. Bicho, infelizmente esse aqui é complicado dividir. Pelo máximo vai ter briga. Melhor ficar individual mesmo. Nem o câmera vai provar desse aqui. Não duvido. Depois que prova, o vício dele é muito grande. Bom, tá aqui, eu só quero chocolate, uma sobremesa maravilhosa, saborosa, pra quem é apaixonado por chocolate, assim como nós três. Essa daqui é uma pedida pra você, no fim de semana, almoçou, jantou, que tá uma sobremesa. Ou se preferir, né, Felipe, pode passar aqui, só provar a sobremesa. Com certeza, a gente tá aberto aqui esperando vocês pra sobremesa também. Uma sobremesa é muito fácil de fazer em casa também. Como fosse que na intenção é a junção de sabores e a proporção, que é o que deixa maravilhoso. Bom, muito obrigado pela participação de vocês, mas esse aqui é meu. Até a próxima. Essa foi a nossa rota gastronômica de hoje. Tchau. Chocolate 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 Eu só quero chocolate Só quero chocolate Meu Fique Tchau Tchau